Estamos aqui para jogar Fortnite, vamos lá, Battle Royale, eu tenho duas skins, mais duas skins, vocês já vão ver como é que é, Fortnite. Tenho esta, tenho esta, e tenho esta, ainda tenho mais. E vamos lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. 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 Eu tenho esta. Só tenho com esta máscara. Tenho esta. Tenho esta. Tenho esta. Acelerada. Tenho esta. Acedora e tenho capiloto. Não. Eu quero por uma esquina. Queria uma coisa. Que eu acabei com. Que eu acabei com. Que eu acabei com. Cuidado. E. E. Vou jogar. Vou jogar. Vou jogar. Uma esquina. Eu também. Eu gosto. Um texto. Uma passada. Uma passada. E é do fim. Portanto. Ok. Vamos lá. Vamos lá. O que é que eu acabei com. Acho que. Achei. Não. Está cheio aqui. Não. Como é que eu acabei com eles. Estou muito mal. E aí Então, vamos lá. Não, não vou. Deixa eu acabar aqui, mas eu faço três quadrões. Ok, vou só um. Ok, ainda não juntei, não passo a talha. Ok. 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 Obrigado. Obrigado. Não vai dar para jogar agora. Vou se ligar o Fortnite não dá e vou ligar outra vez com as melhores qualidades. Não vai dar para jogar agora. Não vai dar para jogar. Não vai dar para jogar. Não vai dar para jogar agora. 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 Estás a ver? Partilhar? Se eu fizer assim, não é muito bem. Muito bem. Hum... Vamos lá. Levo de um roiado. Pinto um roiado. Não, mas espera! Ah, mas continua a todos os bairros. Comida pro grupo. 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 Tá lá, ok. Boa noite. Fortnite, presentais, superais, isto é da melhor forma que eu tenho a tirar isto, eu tenho que encontrar Fortnite game, save it, config, Windows Client, eu vou por aqui, substituir para saio, tiro, caio, vocês estão a ver, pois vou ter no copiar, no copiar, não sei. Pode ser que ele acabou com zero, isso não acabou. Provavelmente por isso que eu disse, mas... Ok. Comigo. Então, mas... Eu vou dar agora... ...e as funções... ...tô jogando aqui... ...e as funções... ...ela... ...e as funções... Vou buscar escola de chia News Wealth... ...litas... ...e as funções... ...e as funções... ...más conheocas que eu faço... ...em eu Vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.